E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos de Fórmula Trick. Eu vou com o caminhão todo rosa, é o caminhão da Débora Rodrigues. Tá chegando agora? Já vai deixando aquele like galera, deixa o like. Você que ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aí. Se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Eu vou aqui no circuito de Córdoba, na Argentina. Pra quem não conhece a Débora Rodrigues, ela é piloto de caminhões e empresária brasileira. A Débora é filha de caminhoneiro. Ela aprendeu a pilotar caminhões aos 12 anos. Caraca mano. E ela já foi babá, frentista, motorista de ônibus, motorista de caminhão também, recepcionista e secretária. Ah, lembrando que ela também pousou para a Playboy, hein galera. Depois eu vou pesquisar aí, ver a revista dela. Que por sinal deve ser bem antiga, né. Vamos lá galera. Primeira volta, estou em terceiro lugar, esses caminhões aí na minha frente, cara. Tem que ultrapassar isso aí. Ainda lá, claro. O Fórmula Truck faz parte do jogo automobilista. Esse jogo tem várias categorias. Tem Stock Car, Copa Petrobras de marcas. Tem corrida de Camaro, Skart. É um jogo completo para quem gosta de corridas. Super atualizado, hein galera. Bom, eu vim dizer aí que o Fórmula Truck acabou, né galera. Por causa de crise financeira, eu nem sabia disso. Tava pesquisando. E parece que deu uma parada aí, mano. Estou aqui na segunda posição. Segunda volta. Olha, olha que freada, mano. Brusca. Ó, alguém bateu em mim aí, mano. Olha só, os caras, eles querem passar por cima. E eles querem passar por cima, os caras não freiam não, mano. São muito agressivos. Agora sim. Terceira e última volta. Segunda posição. Quero pegar o primeiro. Olha o radar, ó. Olha o radar. Aí, 150 e 9. Tá bom. Quase que eu tomo uma multa aqui. Quase. Galera, eu recomendo demais, cara. Joga a Fórmula Truck. Joga porque é muito bom. Eu vou trazer outros caminhões. Outros pilotos. É só deixar o like, mano. Deixa o like aí. Beleza, agora a última curva. Essa é a última. A última é aquela ali. É essa daí, ó. Segundo lugar. Muito bem. Segundão. Primeiro ficou o Geraldo. Geraldo Pita. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, mano. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.